A decoradora Fabiana Thaís hoje aqui na Tarde Show com uma mesa super hiper fofa. Eu tô apaixonada, Fabi, pela sua mesa. Olha que graça, gente. O clima de Natal já deixa a gente assim bem emocionada, né? Eu sou apaixonada pelo Natal. Deixa assim. Me fala um pouquinho dessa mesa. Então, eu fiz essa mesa e coloquei aquela cabaninha porque as mães estão pedindo pra mim pra montar a cabaninha do lado da árvore e pras crianças dormirem pra no dia seguinte, quando o Papai Noel entregar os presentes na árvore, elas acordam e já pegam os presentes. Aí eu fiz essa mesa pras crianças tomarem um cafezinho da manhã com suquinho, cookie. Coloquezinhos, paretone. Brigadeiro, que elas adoram, né? E essa cabaninha, me fala dessa cabaninha. É um charme. É muito legal. As crianças adoram e eu faço a alocação delas. Tem vários temas, dá pra fazer vários temas. Aí acompanha a almofadinha, tapar olho, o kit de higiene. Vai tudo do tema que a criança quer. E a gente aluga, a gente consegue alugar essa barraquinha, essa cabaninha, né? Barraquinha, cabaninha pra deixar esse charme todo? Como funciona? Consegue. Aí é só entrar em contato comigo, aí passa a quantidade de crianças. Cada cabaninha acaba em duas crianças. Que fofo. E vai com iluminação, vai com tudo, completa. Aí eu monto no dia e retiro só no outro. Que fofinho, gente. Que charme. Tô adorando. É uma bagunça só. Fabiana, tá muito linda. Essa mesa também, com essa decoração. Qual que é na rede social, pra quem tem em casa já poder acessar e conhecer o seu trabalho? É, no Insta é arroba Fabi Pari Design. No Face também, Fabi Pari Design. E o meu telefone, se quiser me chamar pelo WhatsApp, é 97216-7558. Certo. Mas a Fabi continua comigo o programa todo, porque o programa tá apenas começando. Vou liberar o telefone. 2578-6000. Tá liberado, gente? Vamos que vamos! Amanhã é o nosso último programa ao vivo do ano. Olha só, com a Fabiana, a Thaís, decoradora, com a mesa super gostosa. Com a Milene Tubeiro aqui, blogueira, minha amiga já, né? Poderosa de batom. Olha essa mesa, Mi. Não, eu tô aqui, já perguntei o que tá. Cadê o seu microfone? Tô aqui, gente. Já perguntei. Me empolga e esquece o microfone. Já perguntei o que era tudo, se eu podia comer, se era de verdade. Tá um cheiro delicioso. Tudo de verdade. Pode comer. Das redes sociais. Vamos trocar a rede social? Ou seja, duas. Rede social? Poderosasdebatom.com.br Arroba Poderosasdebatom no Instagram. Nós vamos recuperar esse Insta já. Instagram e Facebook. Arroba Fabi Pari Design. Não, Fabi. Fabizinha rosa. Dani. Deixa eu te entregar da Cláudia, mandou pra você. Obrigada. Santa Mara Moda Praia. Ela mandou um biquíni pra você. Presente entregue. Claudinha, tá aqui. Obrigada, Claudinha. Obrigada. Adorei. Vou dar um recadinho. Menina, fica à vontade aqui comendo um docinho, um cookiezinho, que eu preciso... Fazer de social. A gente convida todo mundo. Todo mundo dá tempo ainda de montar uma mesa linda dessa? Eu quero saber. Consigo? Consegue. Dá sim. Né, Fabiana? Qual que é a rede social? É... Instagram é arroba Fabi Pari Design e o Facebook também, Fabi Pari Design. Certo. Oi, o seu Mie. O que é a rede social? 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 Legenda Adriana Zanotto